Fala Arqui, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre visão holística. E é muito importante que você saiba que todo bom arquiteto precisa saber o que é isso, precisa desenvolver visão holística. E hoje a gente não só vai te falar o que é visão holística, mas vai te explicar por que ela é tão importante e como que você consegue desenvolvê-la. Bacana? Então bora lá! Arqui, a primeira vez que o gestor me falou de visão holística foi bem engraçado, porque eu não tinha a menor ideia do que era e eu era novinho de área ainda. Então, poxa, falaram pra mim ali, você precisa ter visão holística. E eu fiquei naquela, poxa, mas o que é isso? O que eu fiz? Google. E o que eu achei na época? Um monte de conteúdo nada a ver em relação ao mundo corporativo. Teorias de biologia relacionadas à evolução das espécies. Então foi um negócio muito nada a ver. Aí depois de muito procurar, com vergonha de admitir que eu não sabia, eu acabei achando um livro, nem recomendo que é um livro muito chato, muito maçante, mas ele me ajudou a ganhar visão do que era, afinal de contas, visão holística. O conceito, na verdade, é algo bem simples, né? Que é assim, ter visão do todo. Mas beleza, o que é ter visão do todo? Parece uma coisa banal, né? Uma coisa, poxa, é ok, é só me preocupar com todas as áreas, de repente, da empresa. Mas a verdade, Arqui, é que não é só isso. Você precisa conseguir fazer um link entre as coisas. Então é importante que você conheça o todo, mas de uma forma estruturada, de uma forma linkada. Se você simplesmente conheceu o todo, você certamente já ouviu falar, né? Conhecimento é poder. Mas o que adianta você só ter conhecimento? Você tem ali uma bagagem imensa de conhecimento, mas está guardada, né? Se você não aplicar o conhecimento, de nada adianta. E no caso de visão holística, não é só você conhecer de tudo, ter uma visão de todas as áreas da empresa. É ter uma visão de como que a estratégia da companhia se linka com cada uma delas. Então a sua empresa certamente tem ali algumas áreas. Por exemplo, marketing, vendas, né? Você vai ter ali, com certeza, a área de negócio. Você vai ter a área de desenvolvimento. Você vai ter a área de infraestrutura. Você vai ter ali a área de dados. Você vai ter a área aqui de segurança, certo? Cada uma dessas áreas aqui, na verdade, pode ter várias outras, né? Tem ali diretorias que estão em cima de cada uma delas. Tem times e tudo mais. Mas a empresa tem aqui, em geral, uma visão global, tá bom? Quem que tem essa visão global de tudo? Da estratégia da empresa, pra onde a empresa vai? Quais são os objetivos? A curto, a médio, a longo prazo? Quem tem essa visão? Normalmente são aqui, né? O C-level, né? CEO, CIO, CTO e por aí vai. Normalmente são eles que têm essa visão do todo. A famosa visão holística. E aí que entra o seguinte. Essa visão do todo, que normalmente o C-level tem, ela distribui pra cada área aqui missões, né? Pra cada área ali ela vai distribuindo missões. Pra essa, pra essa, né? Tem que fazer determinadas coisas, tem que atingir determinados objetivos, né? Cada área aqui tem ali seus objetivos. Que na visão deles aqui, elas se conectam pra atingir um objetivo comum. A visão estratégica dessa área aqui de cima, do C-level, tá bom? Então, o grande desafio aí é você como arquiteto conseguir também ter essa visão. Pra quê? Pra conseguir fazer um desenho que faça sentido pra todo mundo, né? Fazendo sentido pra todo mundo vai estar aderente às expectativas do C-level. Se você faz um projeto pensando só aqui, só em boas práticas, só em novidades tecnológicas, se você só tá olhando pra cá, o que vai acontecer? As chances são que a sua solução não vai atender essas expectativas aqui. A visão do todo, né? Muitas vezes, eu já vi muito disso no mercado, de se entregar, né? De se criar aqui uma solução arquitetural, um desenho e tudo mais. E na hora de ir pra frente ali, na hora de passar pelo crivo das demais áreas, que muitas vezes, né? Muitas empresas têm ali o crivo das áreas pra ir pra frente. Pô, infra barrava, ou então segurança barrava, dados barrava, porque o modelo não tava compliance, né? Então, assim, conhecer essas áreas, entrar no detalhe de cada uma das áreas, entender quais são as preocupações, os objetivos de cada área, faz com que você consiga desenhar uma solução muito melhor, muito mais aderente às necessidades de todo mundo. Entendeu, Arck? Você vai estar deixando de fazer ali simplesmente por fazer, ou simplesmente sem rumo, e passa a ter um mapa de pra onde a sua solução precisa ir. Ou seja, quais são os targets, os reais targets, os mais importantes pra tua companhia. Então, o seu desenho sendo melhor, mais aderente, né? O que vai acontecer? A solução vai ser mais barata, de certa maneira, porque vai passar mais facilmente por todas as outras áreas. E não só vai passar, mas como ela vai estar também aderente às outras áreas, às preocupações de cada uma das áreas. Isso vai fazer com que a sua solução ganhe muita força e muito valor. E Arck, aguenta firme aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como você desenvolver a visão holística. Mas antes disso, é muito importante a gente falar dos prós, os grandes prós que se tem em se desenvolver esse tipo de visão. Então, como a gente já falou, o primeiro grande ponto pró é que você realmente vai fazer soluções aderentes às necessidades do negócio, às necessidades estratégicas da sua empresa. O segundo grande benefício é que vai fazer com que você tenha conexões mais fortes com as outras áreas. E isso vai fazer com que as pessoas te indiquem mais, valorizem mais o seu trabalho, falem melhor do teu trabalho. Então, isso vai te puxar muito pra cima. Vai fazer de você um profissional totalmente diferenciado, Arck. E o terceiro, mas não menos importante, eu diria que talvez seja até um dos mais importantes pontos que eu saliento aqui, é que ele vai te ajudar a fazer trade-offs de arquitetura. Ou seja, tomar decisões de arquitetura. Se você não sabe o que é isso, a gente tem um conteúdo muito top, com arquitetos top, assim, a gente fez um hangout muito legal. Vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo o link pra esse vídeo. Depois que terminar, Arck, assiste lá, cara. É um conteúdo longo, mas é muito bom, vale muito a pena, tá bom? Agora, falando dos pontos contras, dá muito trabalho, tá bom? Dá muito trabalho você desenvolver uma visão holística. Por que dá muito trabalho? Porque vai exigir um esforço intelectual teu, de conversar, de abrir tua mente e tentar mergulhar no mundo das demais pessoas. E isso não é fácil, Arck. Leva tempo, requer bastante empenho, requer bastante prática pra você conseguir chegar a um nível ali de platô em relação à visão holística. O segundo grande ponto que eu diria aí, que não é nem contra, mas é realmente de dificuldade que você vai encontrar, é em relação a conseguir tempo das pessoas e seu também, né, encaixar tempo pra conseguir fazer esse trabalho investigativo, de perguntar, de entrar no detalhe, no dia a dia das squads ali com o piô com o chicote nas costas ou então o gerente de projeto, a gente sabe como que é difícil, né, Arck? E, Arck, fica um convite pra você de colocar nos comentários aí prós e contras adicionais, caso eu não tenha falado de algum que você se lembre. Legal? Bom, então agora a gente vai falar sobre como você vai conseguir desenvolver uma visão holística dentro da sua corporação, tá bom? Na verdade, a prática é simples. Basta você pegar um caderninho ou uma planilha e começar a fazer perguntas e anotar as respostas. Perguntas principalmente relacionadas a preocupações, a objetivos de cada uma das áreas. Então, muitas vezes, Arck, ali num bate-papo informal, chamar pra um café, chamar pra um bate-papo, pra um almoço e pergunta pra pessoa, né, pergunta pro cara de infraestrutura, pergunta pro cara de segurança, pergunta pro cara de AD, de governança, pra todas as pessoas que você puder perguntar, você bate um papo, fala, poxa, né, o que você tá fazendo atualmente? Tá legal? Você tá com um desafio bacana? E aí, mergulha mais. Tem algum objetivo ali que tá pegando? Quais são as suas grandes preocupações em relação ao futuro da empresa? As estratégias da empresa? E da área, né, da sua área? Quais são as grandes preocupações do que vocês estão trabalhando ali pra fazer a empresa atingir ali os seus objetivos? Então, assim, é muito por aí. É você bater papo com as pessoas, né, tentar se colocar no lugar delas, tentar entender o momento delas, o que elas estão buscando como carreira, até pra você tentar ver ali se aquilo que ela tem como um objetivo pessoal, de repente, está alinhado com a empresa, entendeu? Por quê? Porque com isso, com essa informação, né, à medida que você vai se inflando de informação, você vai tomando nota ali, vai marcando no seu caderninho, na sua planilha, vai chegar a hora que, quando aparecer um projeto, por exemplo, você vai se lembrar das coisas que você anotou, ou então você, opa, acho que eu anotei alguma coisa assim, e vai dar aquela corrida de olho no teu caderninho, ou ali na tua planilha. Eu recomendo que você organize por área, né, então, área de segurança, falei com essa pessoa, ela tem essas preocupações, esses objetivos, essas frustrações, essas dores, a área tem esses objetivos, então tenta buscar isso. Quando um presidente, um cara de C-level, fala lá na frente, vai num evento e começa a falar do que a empresa tem como objetivo, anota a ARC, anota, toma nota, porque aquilo ali é a visão dele, são as expectativas dele, é o cara que paga as contas, é o cara que patrocina tudo. Então é muito importante você tomar nota, ficar antenado no que essas pessoas falam, tá bom? Porque você vai linkar o que ele falou com os objetivos de cada área, e isso vai te dar a visão holística, isso vai fazer com que você desenvolva a visão holística. Você vai começar a entender e linkar os objetivos estratégicos que você foi ouvindo e foi anotando, com os objetivos de cada área, de cada pessoa. É mais ou menos, eu sei que pode parecer utopia, né, às vezes você tem uma empresa muito grande, falar com todo mundo é complicado, mas conversar pelo menos com algumas pessoas de cada área é muito importante, ARC. E aí isso também vai ajudar você no levantamento de RAs, requisitos de arquitetura, que são aquelas perguntinhas que você vai fazendo para entender o contexto como um todo e desenhar a sua solução. De anotações como essa, acabam nascendo RAs que são perenes para todos os projetos, que são preocupações da empresa inteira, entendeu, ARC? Então por isso que é muito importante você desenvolver uma visão holística. E de verdade, se por acaso você é um desenvolvedor, né, não é um arquiteto, ou é um analista de infraestrutura, é de outra área, tá bom? Mas quer começar os seus primeiros trabalhos como arquitetura? Acredite em mim, essa é uma das formas mais eficientes para você começar a colocar o seu pezinho dentro da área de arquitetura. Por quê? Porque quando você tiver muita informação sobre todas as áreas, sobre tudo que acontece na empresa, sobre a estratégia da empresa, naturalmente quando aparecer ali uma solução, você não vai ficar quieto, ARC, você vai acabar colocando o seu ponto. E você vai colocar um ponto que é assim, consistente, é embasado, é forte. E naturalmente as pessoas vão começar a te envolver em discussões, porque, poxa, você tem informação, você sabe, né, isso não tem preço. E isso agrega muito valor para os projetos. Então as pessoas vão começar naturalmente a te chamar, né, e à medida que você vai colocando pontos relevantes, pontos relevantes, você começa a colocar ali também o seu desejo de participar de desenhos de arquitetura, de definições de arquitetura, e por que não começar a fazer para um projetinho pequeno, para um projeto de menor relevância, mas levar ali um alto valor agregado com base nessa visão holística que você desenvolveu. Percebe, ARC? Isso parece uma coisa muito simples, muito banal, mas de verdade ter um poder impressionante de transformação para quem quer se transformar num profissional realmente diferenciado, né. Cara, é simplesmente não ter preguiça e começar a anotar, começar a perguntar e anotar, perguntar e anotar. Você vai começar a ter conhecimento, não é conhecimento de tecnologia, não é conhecimento de padrões de projeto, é conhecimento estratégico da tua empresa. E isso não tem preço, isso não tem preço, de verdade. Você vai ter muita visão da tua área e das outras também. E com essa visão holística, acredite em mim, você vai conseguir colocar o seu pezinho ali na área de arquitetura, pouquinho a pouquinho. Bacana, ARC? E esse conteúdo fez sentido para você? Então compartilha com aquele amigão teu que te ajuda, que te puxa para cima, tá bom? Super abraço, ARC. Até a próxima.